Prepare sua melhor intenção Hoje eu vim aqui, vim aqui pra te dizer Talvez não temos tempo Mais abaixo desse céu há tempo pra vencer Pra ser o que quisermos ser Viver o que quiser viver Você pode ir bem mais além Se tiver feliz, eu vou tá feliz também Por onde for, eu também vou Sua casa é o meu amor 240,000 mils Just know, you're never alone You can always come back home Oh, 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 oh You can always come back Como um fogo na escuridão Eu te guio, é só segurar minha mão Looking deeper through the telescope You can see that your home's inside of you Just know That wherever you go No, you're never alone You will always get back home Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 93 million miles from the sun People get ready, get ready Cause here it comes, it's a light A beautiful light Over the horizon Into our eyes 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 Tchau, tchau.